Olá pessoal, tudo bom com vocês? No videozinho de hoje eu quero estar mostrando para vocês a primeira doação de pedrarias. Essa doação aqui ela vai para Goiás, ela vai para minha amiga Jane. A Jane é uma amiga muito querida, ela também é artesã, ela faz muitas coisas legais, muita coisa bacana e eu tenho certeza que ela vai fazer um bom proveito dessas pedrarias que eu estou mandando para ela. Então vai para Goiás. Eu já mostrei aqui no canal há um ano atrás essas joaninhas. Essas joaninhas foi a Jane quem fez, olha que gracinha, essa joaninha tem mais de um ano. E detalhe pessoal, é feita com o fundo da latinha de refrigerante, olha por incrível que pareça, né? É feita com o fundo da latinha e olha muito capricho e dura muito, né? Porque essas joaninhas já tem mais de um ano. Aí aqui tem a parte para você pendurar na parede, você pode pendurar na parede, pode decorar o jardim, os vasos de planta. E, nossa, olha que gracinha. Aí ela me mandou, eu não lembro se foi oito, eu sei que eu tenho quatro e eu dei para minha mãe, eu acho que eu dei três para minha mãe, se eu não me engano, ou foi duas. E olha que gracinha, gente, muito fofa, né? Então, eu tenho certeza que a Jane vai fazer muito bom proveito dessas pedrarias. Aí eu vou estar mostrando aqui o que eu estou mandando para ela, olha. Lentilha. A lentilha tem três tamanhos, tem a pequena, a média e a grande. Aí aqui está misturada, essa é a pequena. Lilás, ó, azul, cinza, marrom. Essas aqui são as grandes, ó, tem verde, cinza, é, cor marronzinha. É, isso aqui é, ah, é, isso aqui é tipo uma gota. Aqui, ó, tem bastante aqui de lentilha, cascalho, tudo misturado, ó, mas aí dá para ela separar e reaproveitar. Aí aqui também é lentilha da grande, olha, azul, vermelha. Aí tem pétalas, as pétalas, ó, tem transparente, tem rosa, tem amarela. Tem esse verde, um verde, sei lá, um verde meio musgo, sei lá. Esse aqui é verde musgo, ó. Aí tem azul. É, orelha de rato, tem verde, rosa, tem essa cor, tem amarela. Tem essa folha, esse também é uma folha. É, lentilha transparente. Isso aqui é uma florzinha, ó, uma florzinha lilás. Florzinha também. Olha que linda essa flor. Florzinha, essa aqui é maior, ó. Essa flor aqui, gente, dá para você pôr na tiara, dá para pôr no chinelo, dá para fazer porta guardanapo. Nossa, dá para fazer muita coisa legal, né? É só usar a criatividade. Tem essa florzinha que eu acho linda, olha, super linda. Para pôr na xuxinha, ó, fica linda. Aqui tem dois tamanhos de florzinha. Tem uma pequenininha e tem uma maiorzinha, na cor azul. Aí tem essa flor. Florzinha transparente. Aí também tem essa florzinha, ó, amarela. Aí tem cascalho. Cascalho tem branco, azul, vermelho. É, esse vermelho transparente, vermelho fosco, rosa, marrom, amarelo. Tem esse azul. Tem mais esse azul. Tem verde. Tem rosa. Tem esse rosa transparente. Tem esse verde aqui, olha que lindo é esse verde. Lentilha vermelha. Pata de vaca tem esse rosa e tem vermelho. Pastilha. Lilás. Tem essa pastilha amarela. E tem a pastilha branca. É, pitanguinho, ó, vai marrom, vai amarela. Azul. E verde. Tem mais florzinha. Orelha de rato. Orelha de rato. Bacalhau. Azul. Bacalhau, ele tem dois tamanhos. Tem esse maior. E tem menorzinho, tá vendo? É, eu falei que eu vou trazer aqui pro canal, é, vários vídeos com artesanato com pedrarias, né? É, então, o quadro chama a série pedrarias. Então, eu vou tá trazendo alguns vídeos, né, com essas pedrarias aqui. Eu acho que eu postei dois vídeos até agora, só o da flor lá de pitanguinha, né? Uma aqui pra, pro chinelo e a outra pra tiara. Mas eu vou tá trazendo mais, mais vídeos. Aguardem. Ó, bacalhau. É, preto transparente. Esse é marrom. Olha que marrom mais lindo. Azul fosco. Verde fosco. É, isso aqui é canutilho. Mais florzinha. Marrom. Esse marrom é fosco. Bolinha transparente. Miçangão. É pétala, balãozinho. Olha que balão mais lindo, gente. Esse balão aqui, ele dá pra fazer brinco, dá pra fazer pingente, dá pra fazer cobre-jarro, cobre-copo. Olha, parece um diamante, né? Olha, muito, muito lindo, gente. E balãozinho. Esse balãozinho aqui, ele também dá pra fazer cobre-jarro. Dá pra usar como pingentinho também de pulseira, dá pra usar e abusar da criatividade. Olha que lindo. Então, essas aqui são as pedrarias que eu vou mandar pra Jane. Espero que ela goste. Espero que ela faça um bom proveito, né? Dessas pedrarias. E essa aqui é a primeira que tá saindo, aí depois eu tenho mais outras, que aí depois eu mostro pra vocês também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de compartilhar o vídeo. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.